Ae, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Distigo Ação News, o seu programa de toda semana que traz pra você as principais notícias da fronteira, alguns perrengues, novidades, dicas gastronômicas, também dicas sobre compras no Paraguai, você que tá aí pensando em viajar pra Foz do Guaduco, já tá com viagem marcada, tá pensando em marcar uma viagem, você não pode perder aí todo esse nosso noticiário, porque a gente sempre traz muita informação importante que pode agregar aí na sua experiência de viagem, também na sua experiência de compras aqui na Tríplice Fronteira. Eu não apresento esse programa sozinho, eu tenho que trazer pra tela, ele que é o cara das compras no Paraguai. Boa noite, Luciano Santana. Fala, meu amigo Cacá, onde você tá? Você tá aqui do lado ou você tá aqui na minha frente? A gente tá aqui do lado, tá no mesmo lugar, né? Eu ia fazer a transmissão lá do Celina, que é o hotel que eu tô hospedado, o cara pra cá, essa chuva que deu hoje aqui, ferrou tudo, eu tive que pegar o carro alugado aqui, correr pra cá, aí eu tô aqui. Tá chovendo aí, aqui tá chovendo. Aqui tá chovendo. Chovendo não, não é chovendo não, caiu aqui, foi um dilúvio aqui hoje, cara, em Pós-Iguaçu. A gente tem alguns assuntos assim, quentes aqui nas notícias de hoje, teve vendedora de queijo sendo pega aí pela PRF com a faca e o queijo na mão, né, Luciano? Também temos aí, ó, flagra do lado argentino do Parque Nacional, a onça apareceu e não foi qualquer onça, mas não vamos perder tempo, né, Luciano? Já vamos pras notícias, inclusive, meu amigo, você que chegou aí agora, se você não deu like nesse programa ainda, já senta o dedo nesse like aí, porque, olha, você não vai conseguir um programa mais bacanudo do que esse, trazendo as principais notícias da Triple Splinter. Então já senta o dedo nesse like aí, e se você não é inscrito no canal, já se inscreve também, porque é aqui que você vai ficar sabendo tudo, aqui a gente não esconde nada, aqui a gente não mostra só as coisas bonitas, não, a gente mostra as coisas ruins também, você fica sabendo de tudo, tá, né, Luciano? Então vamos começar, Luciano? Vendedora de queijo foi pega com a faca e o queijo na mão pela PRF, tentando sair de Foz do Iguaçu, com queijinho diferenciado, tá sabendo dessa? Que queijo é esse, hein, meu amigo, Cacá? Conta pra gente. A Polícia Rodoviária Federal aprendeu, na manhã desta quarta-feira, ou seja, ontem, né, quatro mil maços de cigarros estavam sendo transportados num gol com placas de Foz do Iguaçu, os pacotes de cigarro, Luciano, eles estavam no porta-malas do veículo, coberto assim, com papel alumínio, simulando, Luciano, adivinha o quê? Queijo fresco, aquele queijinho da Roça, aquele que a gente adora tomar, comendo um café com um cafezinho preto, né? Já comeu um queijinho com um cafezinho preto, Luciano? Ah, cara, família da Roça eu tenho, né? Eu tenho muitos parentes na Roça, então é delícia isso. Então imagina a situação, Luciano, estava lá a PRF dando aquela patrulhada básica, tradicional de sempre, de repente, alça lá, alô, 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 gente boa, alô, meu patrão, alô, minha patroa, chega mais, é queijo gostoso, é queijo fresquinho, agora aqui na sua rua. Opa, carro do queijo, manhã cedinho, né? Vamos pegar um queijinho aí pra gente comer com um cafezinho preto aí, mas Luciano, olha olha só o que que tinha no lugar dos queijos. Olha só o que tinha no lugar dos queijos. Aí a Karen tá, inclusive, falando que quer um queijo especial, Luciano, um queijo trufado. E aquele caminho ali, aqueles caminhos alternativos, diga-se de passagem onde ela foi pega, né? Ela não tava na BR-277, né? Ela tava naqueles caminhos ali que sai pro meio do mato ali, né? Saindo da Roça, Luciano, tinha acabado de fabricar o queijo aí, ó, né? Queijinho fresco, falei pra você, o queijo era fresco, tava saindo da roça, saindo da chácara ali pra vender o queijinho. Mas de repente, vai ser ver o que queijo interessa, porque ele já sai da roça com a marca Fox. Vai sair, ó, já sai prontinho, já. Ah, o queijo que sai fumaça que o Carlos tá falando aqui, ó. É, é, é. Bom, a vendedora e os queijos, Luciano, foram encaminhados aí para a delegacia da Polícia Federal. E aí, gente, eu digo, né? Você viu o Luciano mostrando ali que ela não tava na BR-277, não tava menos, mesmo, né? Pra quem não conhece aqui, a BR-277, ela não é a única opção de saída de Foz do Gosto. Mas acreditem, os olhos da polícia e da fiscalização estão em todas as saídas. Não tem nenhuma saída que você possa inventar que não vai passar por uma fiscalização aí, né? E outra coisa, viu, Luciano? Eu separei essa notícia pra complementar com uma outra notícia. Durante todo esse último feriadão do carnaval, Luciano, muitas, muitas pessoas foram pegas com cigarro eletrônico, Luciano. Isso é um problema. Por quê? O que a gente tem, na verdade, desde a pandemia, a gente teve alguns decretos aí do governo. Além de já ser proibido, inclusive é proibido até divulgar esse tipo de produto, Cacá. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um vídeo sobre isso, é proibido. É porque dá a entender que eu estou fazendo merchan sobre isso. Então, não pode. Inclusive, não pode nem pra uso pessoal. Ou seja, se você for ao Paraguai, pegar esse produto e comprar pra uso pessoal, e você for pego ali na aduana, você vai perder todas as suas mercadorias. Não somente vai ter apreendido um simples pod, um simples vapor. Não, você vai perder tudo. Então, você que está vendo esse vídeo, fique atento a essa regra, porque o negócio é muito sério. Muito sério mesmo. E aí vale um outro lembrete também, tá, pessoal? Da mesma forma como o Luciano falou. Se você for pego na aduana, o fiscal pode, inclusive, atribuir aí perda total dos seus bens, de tudo que estiver ali com você, quando você é pego na estrada, por exemplo, a depender... Porque cigarro é contrabando, é droga, o negócio é outro patamar aí de coisa errada. Tomem cuidado aí. Às vezes, vocês passam ali pelo Paraguai e falam, pô, mas está todo mundo comprando. Mas não é bem assim, não, viu? Não é bem assim mesmo, tá? Luciano, você sabe que os corredores aí... Eu vou fazer uma piadinha aqui, tá, gente? Pelo amor de Deus, Sociedade Protetora dos Animais, Projeto Onça do Iguaçu, me perdoem, mas eu não consigo deixar de fazer a piada. Você sabe que o pessoal que vai correr a meia-maratona lá dentro do parque, eles têm um motivo a mais pra seguir correndo, pra não desistir, sabia, né? Eu sei, é a onça. Quando ela aparece, não fica a um, meu filho. Olha, até que não corre e começa a correr. Olha, de vez em quando ela aparece, o pessoal fica achando que é brincadeira. Não vou dizer que é tão comum, mas está sendo mais comum, porque devido a todo esse projeto de preservação que ocorre dentro do Parque Nacional, enfim, você vê que tem nascido mais filhotes. Então, a gente está tendo a população de onça crescendo. Então, a gente tem observado mais as vichinhas passeando pelo parque. O Rogério, inclusive, está aqui falando que ele está destreinado pra uma meia-maratona. Mas, Rogério, eu vou falar, eu vou te dar um motivo pra você, rapaz. Você vai correr perigoso até ganhar a meia-maratona das cataratas. Luciano, câmera dos pesquisadores flagra uma passeando pelas matas do lado argentino. Fiquem calmos, estava lá do lado argentino. Do Parque Nacional do Iguaçu. Um vídeo que foi liberado hoje de manhã mostra um puma, que também é conhecido aqui do lado brasileiro como onça parda ou sussuarana. Quem está mais pro lado do Mato Grosso também chama de sussuarana. O último avistamento da onça aqui do lado brasileiro, dessa onça parda, na área visitável do Parque Nacional do Iguaçu, aconteceu em 2020, Luciano. Quando o parque estava fechado, né, por conta aí do isolamento causado pela pandemia. O segurança, inclusive, que avistou a onça em 2020, chegou a dar uma entrevista pra RPC, que é afiliada da Globo aqui no Paraná, dizendo que no instante do avistamento, o coração dele quase saiu pela boca, né. Mas, enfim, ele está vivo, está bem. A onça só deu uma passadinha, deu um alô ali e foi embora, mas também o parque estava fechado. Nós estamos tendo muito avistamento, Luciano, quando o parque está fechado, inclusive, assim, quando o parque está com menos movimento, de onça pintada. A onça pintada já tem bastante no Parque Nacional do Iguaçu, por isso está tendo um avistamento maior. Mas a onça parda, Luciano, a onça parda, por muitos anos, ela foi considerada extinta no Parque Nacional. Então, essas aparições dela, assim, o pessoal tem comemorado, porque era um animal que era considerado extinto aqui no Parque Nacional, que, de repente, aí, ó, desde 2020, essa é a segunda aparição dela. Inclusive, a câmera flagrou e nós temos o vídeo, Luciano, eu vou colocar aqui pra você agora. Agora. Olha, esse ungido aí não faz a alma sair do corpo, Luciano. Olha aí, Luciano. Parece bacana, né? Gatinho bonitinho. Ela precisa fazer um só pra eu, ó, meter o pé. Ela fez vários, ela repetiu várias vezes. Estou aqui, estou aqui. Eu falo, a primeira eu falo, tchau, tô indo embora. Quem vê onça só no zoológico? O dia que ele vê uma onça no meio da mata esturrar, o que é, tinha hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Daquele jeito, ah, é perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Imagina, Luciano, você ali, né, metade da meia-maratona, já correr uns quatro quilômetros, aí você ia falar, eu acho que eu vou fazer esses outros quatro quilômetros, porque é uma subida, tá, gente? A meia-maratona das cataratas acontece toda numa subida. Aí você fala, meu Deus, eu acho que eu... Daqui em diante eu vou caminhando, eu vou curtindo aqui. Aí você escuta. Não fico nem pra terminar de escutar o som. Quando ela iniciar, eu já tô no centro de foz. Eu já tô no centro de foz. Transcrição e Legendas por Query